Pai de toda cor Ele adora a pé e a leão Gosto muito de te ver Gosto muito de te ver Gosto muito de você Gosto muito de te ver Gosto muito de te ver Gosto muito de você Meu amor Gosto muito de te ver Gosto muito de te ver Vamos animar? Vamos! Sim, ó Todo mundo cantando essa Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da goela Que a senhora passa a nós Faz três dias que eu não duro direito Tua filha me deixou desse jeito Porque ela vai estar lá Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um no mercado Vai! Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus me põe e joga o fogo no céu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Deixa eu narra assim, ó Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro Te camisa larga e maneiro pra o cais Pega a hora da novela que a senhora passa a nós Faz três dias que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dora Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel